Quem tem brilhante mais, ser, ou mais tema sobre o sol? Quem tem mais, mais, ser, ou mais tema sobre o sol? Quem tem mais, mais, ser, ou mais tema sobre o sol? Quem está lá, mais, sem mais que meu dia, porque eu sei Sem me dar, mais, sem mais ter nós, só o sol Quem está lá, mais, sem mais que meu dia, porque eu sei Sem me dar, mais, sem mais ter nós, só o sol Quem está lá, mais, sem mais que meu dia, porque eu sei Sem me dar, mais, sem mais ter nós, só o sol Quem está lá, mais, sem mais que meu dia, porque eu sei Quem está lá, mais, sem mais que meu dia, porque eu sei Quem está lá, mais, sem mais que meu dia, porque eu sei Quem está lá, mais que meu dia, porque eu sei